Agora, quer ver uma outra história? Uma criança de 6 anos de idade acompanhou uma discussão entre o pai e policiais militares. E essa família acusa o seguinte, os policiais, de que houve excesso e houve agressão durante uma abordagem. Esse homem, esse pai, ele é rendido e jogado no chão. Em frente, a filha de 6 anos de idade que estava no carro e ficou completamente desesperada. E não poderia ser diferente. Uma criança de 6 anos entende o que é a violência. Testemunhas filmaram essa ocorrência. A imagem está aí. Você vai acompanhar agora a reportagem e tirar a sua conclusão. Veja. Nesse vídeo feito do alto, Lael só aparece sendo tirado à força do carro. Logo depois, pede ajuda para um motorista que parou no sinaleiro. Chega a gritar por socorro. Mas outro policial o agarra por trás, aplica um mata-leão e o derruba. Ele me pediu a chave do carro e disse que já ia guinchar meu carro e me levar para a delegacia. Nisso eu solicitei tanto para o terceiro sargento Rossi, tanto para o soldado Marques, para eles me deixarem retirar a minha filha, pelo menos do carro, pegar o meu celular para poder ligar para a minha esposa buscar ela e ligar para o meu trabalho para avisar que eu estaria encaminhado para a delegacia. Eu peguei a chave, pedi a permissão do sargento Marques para pegar a chave e retirar a minha filha. Tanto que eu entrei pelo lado do passageiro, eu não entrei pelo lado do motorista, que eles alegam que eu estava tentando fugir. Mas em momento algum, como é que eu ia fugir com a minha filha? E a gente já viu casos que eles metralharam o carro em perseguição. Jamais eu faria isso. Foi algemado e preso na frente da filha pequena. Algumas pessoas acabaram filmando o que aconteceu. O contador fala ainda que ficou mais desesperado, porque viu a filha gritando o tempo inteiro, apavorada. Ela gritava, estão matando o meu papai, eu vou ficar sem o meu papai. Socorre meu papai, ajuda meu papai. Eles ignoraram uma criança de seis anos. Nessa outra imagem, são pelo menos quatro policiais atendendo a situação. E o Laelso já está no camburão da viatura policial. Eu fui levado para o 13º Batalhão da Polícia Militar. Me fizeram assinar um termo circunstancial lá, como se eu tivesse feito resistência e desobediência. Sabe? Eu acho que não procede. Não procede, porque em momento algum eu tentei resistir, eu entreguei a documentação. Eu só queria retirar a minha filha do veículo mesmo. Essa era a minha maior preocupação no momento. Esse homem, que prefere não se identificar, viu o que estava acontecendo. Ele diz que a ação dos policiais foi desproporcional ao que aconteceu. Chegou a ficar apreensivo com os gritos da criança. Ela estava desesperada, porque ela pensa, meu pai não é bandido, por que a polícia está pegando ele e tratando ele dessa forma? Então é triste ver a criança passar por uma situação dessa, que é uma situação traumática, né? Um advogado que estava passando no local naquele momento também viu a ação policial. Eu vi ele sendo algemado no chão com uma força excessiva. Ao meu ver, não era necessário, porque a algema é usada quando houver um receio de fuga. Ele, em hipótese alguma, iria empreender fuga, até porque tinha uma criança, a filha dele. Laelso sabe que estacionou em um lugar errado. E porque os documentos estavam atrasados, ficaria sem ele. Mas garante que em nenhum momento pensou que seria tratado desse jeito. Estou me sentindo arrasado, cara. Humilhado mesmo. Muito, muito, muito. Nem se eu tivesse um carro zero agora, se me desse qualquer dinheiro do mundo, não pagaria o que eu estou sentindo hoje na minha cabeça e no meu coração. Laelso já fez o boletim de ocorrência e esteve no Instituto Médico Legal para fazer o exame de corpo de delito para comprovar as agressões que sofreu. Tem visto cada vez mais ações completamente intensas. E eu estou falando das polícias militares e das polícias de uma maneira geral em todo o Brasil. É um momento de muito estresse, de muito nervosismo que todos nós estamos passando. Todos nós estamos passando. Agora, quem tem um treinamento policial é quem tem que ter mais equilíbrio. Sempre assim. Quem tem uma arma postada, quem tem a investidura. O policial é investido da confiança pública. Quando o policial vai lá, se forma, faz o concurso e o governador dá investidura para ele, nós, a sociedade, estamos dando o direito a ele de que se precisa usar a força excessiva para nos garantir a segurança. A minha pergunta é, nesse caso era necessário? Realmente ele entra pelo banco do passageiro. Alguém que entra pelo banco do passageiro com o policial do lado dele e o outro na porta do motorista vai fugir como? É isso que nós não podemos ver. Nós não precisamos ver excesso. O maior equilíbrio numa situação é por parte de quem faz a segurança pública. Sempre. O cidadão se exaltar é até compreensível, mas o policial tem o treinamento. Ele tem que ter o equilíbrio, o discernimento e a ponderação necessários para fazer o trabalho efetivo de segurança pública. Se não, não faz. Se não, comete excessos por aí. Claro que nós fomos também ouvir o que a PM tem a dizer. Sempre a gente vai ouvir. Porque aqui o bom policial, aquele que faz o trabalho correto, é valorizado. E quando comete excessos, eles são mostrados especialmente para que sejam corrigidos. Para que isso não se repita. Ninguém está condenando o policial aqui. Nós estamos dizendo, ó, isso aqui não pode acontecer. Concorda comigo? Vamos ver o que a PM tem a dizer. As imagens, elas se iniciaram após algum tempo de abordagem policial. Então é impossível que a gente afirme que a abordagem ocorreu ou não de maneira correta. O Laelson foi até a viatura policial e tomou com força a chave e o documento do seu veículo e foi até ele. Provavelmente no intuito de fugir do local da ocorrência e não ter seu veículo apreendido. Os policiais fizeram o levantamento do veículo e apuraram que existem seis anos de documento atrasado do veículo em questão, fora mais de R$ 32 mil em multa do veículo, sendo 192 infrações já impostas a ele e mais 12 que estão em fase de recursosais.